Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade, assuntos afins e novamente aí retomando a temática Os Mestres do Caminho Direto, vamos trazer mais um personagem chamado Jackson Peterson, que nos coloca aí os cinco princípios dos ensinamentos Dodgen, a grande perfeição, que é um sistema de prática do budismo mahayana que conduz aí a iluminação e envolve aí uma visão da realidade, um modo de meditar, também uma forma de comportamento encontrado aí nas primeiras tradições pré-budistas chamada aí de enigma e bom, é uma espécie aí de um budismo não dualista. E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo. Jackson Peterson passou mais de 45 anos de sua vida pesquisando, aprendendo e praticando vários métodos para a realização da iluminação. O Zen, o Dodgen, budista tibetano, Vedanta, sufismo, cabala e cristianismo ortodoxo oriental estavam entre os muitos que ele estudou. Sua pesquisa o levou a China, Japão, Nepal, Índia, bem como ao Oriente Médio, em um esforço para receber ensinamentos de primeira mão de professores atuais das várias tradições espirituais. Como resultado, ele descobriu que muitos dos ensinamentos compartilhados tinham muitos denominadores comuns que revelavam um tema geral. Então ficou claro que a partir desses denominadores comuns, uma abordagem mais genérica e eclética era possível, uma abordagem que estava livre da bagagem cultural e religiosa, usual e limitadora. Como resultado, Jackson tem compartilhado suas percepções, métodos e abordagem única de autorealização ou iluminação, com muitos buscadores ao longo dos anos, por meio de seus retiros, sessões de grupo e entrevistas pessoais. Os 5 princípios da realização e liberação O primeiro princípio é tomar consciência de nossos pensamentos e da natureza do pensamento, assumindo a posição de apenas observadores de pensamentos, imagem que aparecem e desaparecem. Descobrimos que todos os pensamentos são iguais, aparências temporárias que aparecem e desaparecem, como nuvens no céu. Não dê mais importância a um pensamento do que a outro. Se não prestamos atenção a nenhum pensamento e permanecemos no papel de observador, o espaço da consciência aparentemente se expande e os pensamentos exigem menos atenção. Descobrimos que todos os pensamentos carecem de substância e importância. Poderíamos dizer que nossos pensamentos são vazios, como nuvens, aparências sem nenhum núcleo ou entidade. O segundo princípio é reconhecer que nossas histórias e dramas emocionais são estruturados apenas a partir do pensamento, de nossos pensamentos vazios. E à medida que continuamos observando nossos pensamentos, perceberemos que eles tendem a se ligar em cadeias de significado ou significações particulares. É essa ligação de pensamentos que cria nossas histórias, crenças e dramas emocionais de uma forma convincente e poderosa. Como resultado, podemos passar a maior parte de nosso tempo passando de um mini sonho acordado para outro. É esse estado de transe que precisamos interromper continuamente com a maior frequência possível. Fazemos isso mudando nossa atenção do pensamento para a presença dos cinco sentidos no agora imediato. Apenas observe seu ambiente físico e experiência sensorial, direta, livre de análise. Pratique esse distanciamento do pensamento, tornando-se consciente do ambiente físico o mais rápido possível. Esperançosamente, o hábito semelhante ao transe de viver constantemente em seus pensamentos será rompido. Dessa forma, nos libertamos da ansiedade e do sofrimento emocional causados por histórias mentais e raramente são contestadas. É possível descobrir que nossas histórias e dramas emocionais são tão vazias quanto os sonhos noturnos da noite anterior. Na verdade, nossos sonhos e histórias não são mais reais do que nossos sonhos noturnos. Descobrimos que nossas histórias são tão vazias quanto as nuvens que se juntam no céu com diversas formações, dispersando-se e desaparecendo no momento seguinte sem deixar vestígios. Terceiro princípio. Reconheça sua identidade. O terceiro princípio é reconhecer que sua ideia de si mesmo, nosso senso de identidade, é apenas uma história vazia feita de pensamento, uma construção mental, sem uma identidade real, como uma entidade que existe de forma independente e autodeterminada. Vários estudos determinaram que nosso senso consistente de identidade pessoal não aparece até os 18 a 24 meses de idade. Isso significa que antes desse momento não havia história pessoal ou imagem de mim. Isso também significa que o sentido recém-surgido do eu é inteiramente o resultado de histórias de pensamento que a mente constrói sobre a identidade. Não há um eu pessoal presente além dessa história de simulação de eu. Até a ciência afirma claramente que o universo é apenas um campo unificado de energia sem partes separadas. Todo campo é interdependente, sem qualquer fissura ou divisão na unidade. A sensação de ser uma entidade independente como o eu pessoal é apenas uma ilusão e nunca existiu realmente. Ao observar os pensamentos do eu que surgem a cada momento podemos ver que o eu pessoal nada mais é do que uma cadeia de pensamentos ligados em torno da identidade sustentados por memórias e imaginação. Ao ver isso direta e claramente, não apenas intelectualmente, o vazio da identidade pessoal se torna óbvio para a mente, ponto em que a ilusão cessa. Mas essa sensação só ocorrerá de acordo com a profundidade dessa auto-investigação. Se este não for o caso, o entendimento será muito superficial e não convincente, o suficiente para os níveis mais profundos da mente enraizados no condicionamento e no eu. Em tal caso, deve-se revisitar o primeiro e o segundo princípios e estabelecer um estado mais profundo de observação a respeito da experiência do pensamento eu surgindo e se dissolvendo até que esteja claro que não existe um eu pessoal fora da crença mental. Quando surge o reconhecimento, fica claro que a noção de que existe um eu pessoal é tão vazia quanto uma grande nuvem que domina o céu e desaparece no momento seguinte sem deixar vestígios. Quarto princípio. Quem ou o que está fazendo o reconhecimento? O quarto princípio é reconhecer qual é exatamente a natureza do que você está observando e experimentando. A natureza vazia dos pensamentos, histórias e individualidade pessoal. Quem ou o que é que faz o reconhecimento? O que é essa consciência impessoal que percebe e sabe? Nestes reconhecimentos parece haver uma evolução ou revelação crescente de sabedoria. Como resultado, o espaço cognitivo de uma pessoa parece expansiva, aberta e vividamente transparente, sem qualquer centro. O que exatamente é esse estado de consciência impessoal? Claramente há um sentido de ser consciente, vazio e cognosciente. Podemos ser conscientes de estarmos cientes? Está presente esta percepção consciente em todas as experiências inseparavelmente? Vamos olhar diretamente para esta percepção consciente impessoal Em uma sala bem iluminada, feche os olhos Observe em suas pálpebras que a luz da sala cria um brilho interno em suas pálpebras translúcidas Você verá uma cor laranja avermelhada em suas pálpebras Quem é esse que está observando essa cor? Parece que a sua percepção consciente ocupa um lugar alguns centímetros atrás dos olhos E que sua atenção está voltada para as pálpebras à frente Observe sua presença consciente como o lugar de onde você está olhando para a cor laranja Você está consciente da cor? Agora esteja ciente de sua consciência como ela é Essa consciência tem alguma cor, forma, substância ou dimensão própria? Ou é simplesmente uma presença vazia de cognição consciente? Repasse essas duas últimas perguntas repetidamente Até que fique claro que você é realmente esta cognição consciente Clara e vazia Quando isso é visto claramente Em vez de reconhecer o vazio dos pensamentos e do eu Como a natureza vazia das nuvens que aparecem no céu A natureza vazia do céu é reconhecida O espaço vazio cognitivo Em que todas as aparências aparecem e desaparecem Quinto e último princípio Cultive uma percepção consciente O quinto princípio é reconhecer a relação inseparável Entre a visão consciente vazia de uma pessoa e os cinco sentidos Não podemos encontrar a consciência separada das percepções sensoriais Não há primeiro uma percepção sensorial e depois uma consciência disso Os cinco sentidos são essa consciência conhecedora Que parece se dividir em cinco componentes sensoriais separados Essas habilidades sensoriais não se limitam aos cinco sentidos físicos A consciência que conhece pode perceber independentemente dos cinco sentidos físicos Sem limitações em termos de tempo e espaço Fundir nossa atenção completamente com os cinco sentidos Em vez de os fenômenos mentais de pensamentos Histórias e crenças na identidade pessoal Revela um estado de santidade total Além do pensamento e da mente Uma visão ilimitada de transparência consciente e clara luz É revelada como nossa verdadeira natureza Além de qualquer descrição ou suposição da mente Ao fundir-se nossa atenção totalmente com os cinco sentidos A natureza luminosa das aparências é revelada Como a vivacidade brilhante de nossa consciência Meus caros ouvintes Termina aqui mais um programa E deixo-vos aí o meu forte abraço E até a próxima Amém